Você vai ver como que aquele pão velho que sobrou do café da manhã vai virar a estrela do seu almoço. Olha só, uma salada, uma massa e um peixe, todo feito a partir dessa farofinha. Vamos lá aprender como faz? Todos os aromáticos da farofinha estão prontos. Cebola, talo de salsinha, pimenta sem semente, folha de salsinha picadinha. A base da farofinha vai ser pão, pão dormido. O que a gente faz? Corta ele em lâminas, dá uma torradinha no forno que nem está aqui e aí é só ralar no ralo grosso. Azeite, cebola, uns talos de salsinha, uma pitada de sal e o pão. Salsinha e a pimenta. Uma dica para a pimenta ficar menos ardida é sempre tirar a semente e essa placenta que gruda a semente na polpa. Sem ela, vai baixar bastante o ardido da pimenta. E agora está pronta a nossa farofinha base. Ela vai entrar num monte de preparos. É praticamente um coringa na cozinha. E o primeiro preparo em que a gente vai usar aquela farofinha é essa salada incrível com tomatão. Sardinha, cebola roxa, raspinhas de limão, algumas gotinhas de limão, sal, azeite, folhinhas verdes. E aí finaliza tudo com a farofinha, que vai dar um croque-croque e um pouco mais de sustância para a salada. Salada de tomatão com sardinha e farofinha de pão. Já imaginou? Espaguete com farofinha de pão. Enquanto a massa cozinha, a gente coloca numa tigela uma colher de manteiga, um pouco de azeite, uma pitadinha de sal e várias ervas aromáticas. Agora a gente vem com a massa quente, coloca em cima da manteiga das ervinhas, mistura bem e finaliza com a nossa farofinha. De novo a farofinha de pão. E aqui, substituindo o molho do macarrão. Peixinho super simples, sal, pimenta do reino. Para dar o gostinho de limão sem cozinhar o peixe quimicamente, basta colocar as raspinhas. Daqui, direto para a frigideira. Um minuto de cada lado, mais do que o suficiente. Vou começar com a guarnição. Tomatinho assado. E mais uma vez, a farofinha de pão. Aqui, fazendo o filezinho de peixe do dia a dia ficar incrível. Dá até para convidar os amigos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.